O Tribunal de Justiça do Rio determinou a retirada do especial de Natal da produtora Porta dos Fundos da plataforma de séries e filmes Netflix. A decisão é liminar e atende ao pedido feito pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. O especial A Primeira Tentação de Cristo tem sido criticado nas redes sociais pela forma como retratou Jesus Cristo. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou o Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema A liberdade de expressão é verdadeira liberdade? Muito se fala hoje sobre a liberdade de expressão como um elemento central nas democracias, como um caminho indispensável para que as sociedades se tornem verdadeiramente livres e prósperas. Especialmente no Brasil, muito se discute sobre se o Estado deveria ou não moderar o discurso público e policiar a circulação de notícias falsas, as célebres fake news, além de opiniões supostamente contrárias aos direitos fundamentais de grupos sociologicamente demarcados como minorias. Dentro do espectro político, tem cabido aos movimentos classificados usualmente como direitistas ou liberal ou conservadores, a crítica e a resistência a essa moderação ou censura estatal, particularmente aquela capitaneada pela Suprema Corte Brasileira, sempre em nome da defesa da democracia. Democracia liberal, diga-se, contrária, portanto, ao genuíno espírito cristão e à doutrina católica. A esse respeito, recomendo que você assista ao episódio Revelação vs. Revolução, aqui mesmo, do Chave Católica, em que já tratamos mais detidamente sobre o posicionamento propriamente católico em face desse regime de governo. O link encontra-se aqui, na descrição deste vídeo. Pois bem, sobretudo em função do duplo padrão manifestamente aplicado na moderação ou censura do discurso público, quer dizer, dado o claro alinhamento atual entre nossa elite togada e a porção mais progressista das classes política e cultural a respeito do tema, de fato a bandeira direitista da liberdade de expressão irrestrita parece representar uma reivindicação razoável, promotora do bem comum a que se ordena a política. Mas será isso mesmo? Vale notar que a Igreja Católica instituiu e atualizou por quatro séculos, de 1559 a 1966, o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros e autores condenados pela Santa Sé por atentarem contra a doutrina católica, favorecendo ou promovendo abertamente a corrupção dos fiéis e a perda da fé. Era, portanto, um dispositivo de censura. Assim como cabe à mãe de família virtuosa e amorosa a grave responsabilidade de educar os filhos no discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, ainda que por imposição de obediência em função da incapacidade dos pequenos de alcançar as razões das proibições que lhes são infligidas, assim também a Igreja, mãe e mestra da humanidade, detentora do depósito integral da fé revelada pelo próprio Deus, deve zelar para que seus filhos, isto é, todos os batizados, não se deixem contaminar pelos erros que lhes corrompam a imaginação, liberem as mais inclinações, obscureçam a alma e, por fim, que os desviem do caminho da salvação. Os filhos da Igreja, mesmo em posse do pleno uso da razão, não podem, evidentemente, compreender nesta vida toda a profundidade das razões sobrenaturais de Deus em seu amoroso e, muitas vezes misterioso, guiamento da humanidade até o céu. Por isso mesmo devem, assim como as crianças pequenas perante pais virtuosos, obedecerem tudo o que lhes é ensinado pela Igreja em ordem à salvação, ainda que tais ensinamentos lhes sonhem estranhos ao entendimento e contrários à vontade. Isto posto, naturalmente surge um conflito entre o posicionamento direitista e o posicionamento tradicional da Igreja acerca do expediente da censura. E para complicar um pouco a questão, há o fato de que, como mencionei momentos atrás, a Igreja manteve o índex dos livros proibidos apenas até 1966, logo após o encerramento do Conselho Vaticano II, ano em que o Papa Paulo VI o aboliu sob o pretexto de amadurecimento de consciência dos fiéis, o que poderia sugerir que a posição direitista de hoje estaria de acordo com o ensinamento da Igreja. Como já assinalamos no vídeo de apresentação do quadro Chave Católica, porém, o modernismo que finalmente encontrou abrigo oficial nas fileiras romanas por ocasião do Conselho Vaticano II, nos obriga ao esforço de buscar o que a Igreja sempre ensinou em matéria de fé e moral, atestado pelas Escrituras e pela tradição, para que nós, católicos, possamos navegar com segurança a despeito das tempestades que parecem ameaçar a divina barca, que é a Santa Igreja, fora da qual não há salvação. E qual seria, afinal, a voz de sempre da Mãe Igreja sobre essa questão? Muito antes do já mencionado índex, Santo Agostinho, padre e doutor da Igreja, que viveu entre os séculos IV e V, perguntava-se em sua epístola 166, que morte pior haverá para a alma que a liberdade do erro? Em 1832, na encíclica Mirar e Vos, o Papa Gregório XVI ensinava solenemente, Devemos tratar também, neste lugar, da liberdade de imprensa, nunca condenada suficientemente, se por ela se entende o direito de trazer-se à baila toda espécie de escritos, liberdade que é por muitos desejada e promovida. Horroriza-nos, veneráveis irmãos, considerar que doutrinas monstruosas, digo melhor, que um sem número de erros nos assediam, disseminando-se por toda parte em inumeráveis livros, folhetos e artigos que, se insignificantes pela sua extensão, não o são certamente pela malícia que encerram, e de todos eles provém a maldição que com profundo pesar vemos espalhar-se sobre a terra. Posteriormente, ainda no mesmo século XIX, marcado pela reação da Igreja à proliferação dos erros liberais, o Papa Leão XIII diria em sua encíclica Libertas Prestantissimum, de 1888. Digamos agora algumas palavras a respeito da liberdade de exprimir pela palavra ou pela imprensa tudo o que se quiser. Se essa liberdade não for justamente temperada, se ultrapassar os devidos limites e medidas, desnecessário é dizer que tal liberdade não é seguramente um direito. O direito é uma faculdade moral, e como dissemos, e como não se pode deixar de repetir, seria absurdo crer que essa faculdade cabe naturalmente e sem distinção nem discernimento à verdade e à mentira, ao bem e ao mal. A verdade e o bem há o direito de os propagar no Estado com liberdade prudente, a fim de que possam aproveitar ao maior número. Mas as doutrinas mentirosas, que são para o espírito a peste mais fatal, assim como os vícios que corrompem o coração e os costumes, é justo que a autoridade pública empregue toda a sua solicitude para os reprimir, a fim de impedir que o mal alastre para a ruína da sociedade. E ainda em sua encíclica Miranda Prorsos, de 1957, sobre a cinematografia, o rádio e a televisão, dizia o Papa Pio XII, A autoridade civil é obrigada a vigiar os meios de difusão, mas tal vigilância não pode limitar-se à defesa dos interesses políticos e eximir-se, sem grave culpa, ao dever de salvaguardar a moralidade pública. As formulações primeiras e fundamentais da moralidade pública são normas da lei natural que está escrita em todos os corações e fala a todas as consciências. É bem verdade que o espírito do nosso tempo, como já tivemos ocasião de dizer, exageradamente rebelde à intervenção dos poderes públicos, preferiria uma defesa que partisse diretamente da coletividade. Mas esta intervenção, em forma de autodomínio exercido pelos próprios grupos profissionais interessados, não suprime o dever de vigilância das autoridades competentes, mesmo que possa adiantar-se louvavelmente à intervenção delas, fazendo respeitar a ordem moral até na fonte da operação difusiva. Ou seja, caríssimos amigos, a Igreja sempre ensinou que era dever do Estado colaborar com a Igreja na promoção da verdade e no cerceamento ao erro, em vista do bem das almas, cujo fim último universal é a união com Deus na glória celeste. Impossível de se atingir sem os recursos humanos e sobrenaturais que auxiliem o homem a levar uma vida terrena, virtuosa e sábia, em que a inteligência reine sobre a vontade e ponha freios ao apelo desordenado dos sentidos, especialmente quanto à imaginação. Nenhuma instituição pública de governo será suficientemente conforme a sua nobre missão política se ignorar essa realidade antropológica. E seria um contrassenso, por um lado, reconhecer a soberania dos pais quanto à educação dos filhos e, por outro, defender que os meios de comunicação tenham a liberdade de propagar a verdade e o erro como se gozassem da mesma dignidade. Relembrando Santo Agostinho, o erro não tem direitos. Portanto, ao católico não é permitido defender a liberdade de expressão tal como a defende o ideário liberal conservador, ingênuo em sua confiança numa sociedade autorregulável quanto ao conhecimento e aos costumes, sem a legítima prerrogativa do poder público de intervir na difusão de informações e de cultura sempre que necessário, em conformidade com a lei natural e a lei divina, pelo bem da população. Por mais que os movimentos direitistas aleguem, com razão, que o direito à propagação da verdade e dos bons costumes encontra-se ameaçado, esse mal não pode ser combatido condenando-se o expediente da censura em si, pois em que pese o aparente ganho de liberdade associado a essa opinião, o resultado prático é sempre o de perda da verdadeira liberdade humana. Por exemplo, foi defendendo a pornografia como liberdade de expressão artística nos anos 1960 e 1970 nos Estados Unidos que os progressistas, graças ao anestesiamento da imoralidade, abriram caminho, cresceram em projeção política e hoje se valem da censura para oprimir conservadores como fonte tácita de fake news. entendamos de uma vez por todas o estratagema da revolução. Ela só ama a liberdade irrestrita de expressão até conquistar os meios de oprimir pela censura e pela perseguição os filhos da verdade. Como se diz, o diabo é o macaco de Deus. Não podendo estabelecer uma religião verdadeira, apropria-se dos mecanismos legítimos de ordenação moral e social e aplica-lhes um sinal trocado. O católico deve trazer sempre na memória que sua luta é, antes de tudo, espiritual e que suas principais armas são a oração e os sacramentos que lhe garantem a vida na graça. Portanto, nossas ações contra as tiranias deste mundo jamais se devem dar fora do que sempre ensinou a Santa Igreja. O problema não está na censura, mas na falsa autoridade de quem a aplica. E se hoje padecemos sob autoridades ilegítimas, é por conta dos muitos pecados que acumulamos pessoal e socialmente, preferindo antes a fugacidade do mundo que a plenitude do céu. Comecemos por nossa conversão diária, pelo desejo de crescer em fé, esperança e caridade. Paralelamente, busquemos conhecer sempre mais os ensinamentos perenes dessa amabilíssima Mãe Universal que é a Santa Igreja. Só assim poderemos crescer em conhecimento verdadeiro para influenciar ou substituir tiranos. Só assim combateremos pela verdadeira liberdade que é a dos filhos de Deus, com o prêmio inefável de unir nossos padecimentos aos de Cristo e com Ele, e por intercessão da Rainha dos Exércitos que é Nossa Senhora, oferecemos a Deus Pai, que está no céu, para a maior glória de Seu nome. Compartilhe este vídeo entre seus amigos. Peço que reze por nós e se deseja contribuir para mais iniciativas como essa, acesse membros.centro.dombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei! E aí 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 E aí